Oi! Vamos fazer um mini bolo delicado? Nós vamos usar a cobertura de sabor de chocolate branco e dissolver um pouquinho desse corante de chocolate azul. Derreta de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Mexa bem! Vamos usar a forma 851 de mini bolo da BWB. Você vai colocar o chocolate até uma marquinha que tem dentro da forma. Vai colocar a outra parte da forma, pressionar um pouco com os dedos e levar na geladeira por 10 minutos. Não fica com medo de tirar essa parte de silicone da forma não, tá? Vamos rechear com doce de leite. A gente vai colocar o doce de leite, vai cortar o bolo com dois cortadores, um maior e um menor. Aí a gente, doce de leite, a fatia menor, doce de leite, a fatia maior e vamos cobrir com o chocolate azul. Leve à geladeira por mais 10 minutinhos e desenforme. Vamos para a decoração? Nós vamos usar a pasta americana rosa bebê. Vamos abrir essa pasta com um rolinho e vamos cortar faixas. Não fica com medo de cortar essa faixa não, tá? Vamos colá-las com o CMC. Agora vamos fazer as florzinhas. Nós vamos usar o injetor de flor, pasta rosa bebê. Vamos abrir essa pasta. E é muito fácil. Vai com o injetor, pega a florzinha, passa o CMC e cola. Nós vamos colocar as florzinhas em toda a parte de cima e se é bem linda das faixas, nós vamos disfarçar com essas florzinhas. Nós vamos pegar uns confeitos bem pequenininhos, branquinhos e vamos colocar como miolo da flor. Bem, o nosso bolinho está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilham. Até a próxima. Beijo, beijo.